A exemplo de outras regiões do estado, no Vale do Aço, a campanha de multivacinação também está sendo realizada. O objetivo da iniciativa, além da proteção, é garantir a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. A Gisele Ferreira conta detalhes para a gente da vacinação, Gisele. Nico, a campanha de multivacinação vai até o dia 4 de novembro e estão disponíveis doses das vacinas contra hepatite, febre amarela, meningite, paralisia infantil, sarampo, HPV. E o público-alvo em toda a região do Vale do Aço é de aproximadamente 160 mil crianças e adolescentes. Os pais e responsáveis podem procurar as salas de vacina a partir de 7 horas da manhã, levar o cartão de vacina, que é muito importante para colocar em dia. E é por isso que é chamado, inclusive, de uma campanha de multivacinação, justamente para atualizar o cartão de vacina das crianças e dos adolescentes. Nico? Levar o cartão de vacinação, deixar tudo atualizado, né? Se imunizar, né, Gisele? A vacina está disponível aí, né? É.